Eu ganhei chocolate. Cala que você já comeu isso de chocolate. Sim, mas eu não comi esse assim, esse assim, esse assim, esse assim. Olha isso que eu ganhei. Olha o chocolate. Olha esse presente que eu vou pintar em casa. Ah, o dinabel tá cheio. E você ganhou isso aqui? E o que tá aí? E você ganhou isso aqui? O hotel. O hotel? A gente recebeu essa cesta de café da manhã da Two Moments. Eles são parceiros da Casa Senhora da Silva. Pra quem se espera aqui, eles dão 20% de desconto. Ai, eu tô ansiosa pra comer esses bolos. Essas panquecas que eu adoro, panqueca no café da manhã. E croissants. E croissants. Daqui a pouco a gente começa um dia cheio. E nada melhor que começar um dia cheio com um café da manhã delicioso. Vai ter termas. Vai ter piscina. Nas termas. Vai ter mosteiro. Onde iniciou um pouquinho da história de Portugal. Vai ter muita coisa legal, não vai? E aí Não dá muita coisa legal. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tem um centro todo preparado Para bicicleta Com banheiro Com tudo que a gente precisa Para estar fazendo aquela caminhada Foi incrível A gente viu todas as estações aqui do Vale Nem precisou vir Mas já deu vontade de vir em cada uma delas Só do que eu vi Olha Tudo bem com a senhora? É o nosso segundo dia de passeio E a gente está com os caminhos de Jacinto Que está mostrando Cantos para a gente Que a gente nunca imaginou conhecer Olha esse barulho O quentinho do sol aquecendo a gente Está delicioso É uma energia que vocês não estão entendendo Gente, olha só A paisagem é incrível E eu só fico imaginando Que daqui a alguns dias Isso daqui está coberto de neve Sim, em Portugal neva E não é só na Serra da Estrela Aqui também tem neve E a paisagem deve ficar ainda mais bonita Na verdade eu nem sei Porque eu acho que cada estação Fica tão bonita igualmente Olha isso com ele e eu para o nosso almoço a gente veio no Recanto dos Carvalhos. As entradas são quase como uma refeição, mas daqui a pouco vai entrar o principal. Deixa eu falar. Tá bom, então fale. Vai. A gente tá... A gente tá na... Tô pagando uma peintura de pressão pra mim. A gente tá na aldeia da Gralheira, na serra do... Monte Muro. Monte Muro. É uma das aldeias com maior altitude de Portugal. Fica a 1.100 metros de altura. Clicentera. Arruquesa. Aruquesa. Cara... Você nem gosta de carne, né amor? Eu não gosto de carne. 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 Agora eu vou fazer uma massagem vestida. Eu tô na termas... Quente! Eu tô na termas de caldo de aregues e vou fazer agora uma massagem. Tchau! Vocês não conseguem ver porque aqui tem muita fumaça. E assim, com a experiência maravilhosa, a gente se despede da nossa viagem. Até a próxima! Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe e deixe nos comentários o que mais você quer conhecer aqui em Portidão ou no mundo. E agora vou aproveitar mais um pouquinho para ir embora. Tchau! Tchau! Tchau!